Para a gente estar comentando, mas nas redes sociais, que geralmente muita gente acompanha, foi esse assunto, né, dessa acusação do Ministro da Educação sobre as universidades públicas, universidades federais, terem aí laboratórios e terem plantação de maconha. Plantação de maconha não existe, eu pelo menos desconheço. Laboratório, tem um caso aí na UNB, se eu não me engano, se é essa universidade mesmo, na PUC, já que não é uma... O UNB é a Universidade de Brasília e a PUC em São Paulo, né? Isso, e na PUC. A PUC não é uma universidade pública, não é uma universidade federal, como o ministro apontou. Mas o que a gente sabe é que existe aí, por parte de estudantes, aqui na UFRN eu diria mais estudantes ali naquele setor de ciências humanas, setor 2, um consumo exagerado e existe também ali venda. Se existe consumo, existe venda de drogas. O ministro, ele fez essa acusação aí irresponsável, com certeza, mas não é motivo para estar acionando a justiça por conta dessa acusação. É absurdo, isso existe sim em universidades federais, é de conhecimento de todos, inclusive as pessoas têm receio de colocar seus filhos em universidades federais, em institutos federais, porque aquela coisa que o ministro falou há um tempo atrás, quando fez o congenciamento de recursos para universidades, é a balbúrdia. A balbúrdia, ela é sempre presente em universidades, e muita gente tem receio de colocar o filho por conta disso. Minha gente, mas que preconceito! Não, é verdade, mas no final das contas acontece, porque sabe que quando chegar à universidade, a pessoa vai ser completamente ideologizada, principalmente em cursos de ciências humanas, porque existe ali uma influência muito grande dos professores para cima dos alunos, e também não existe uma fiscalização, a polícia, por exemplo, não pode fazer a fiscalização, no caso só a polícia federal, e fica ali um ambiente livre para que essas pessoas vendam e consumam drogas. Aqui em Natal tem a UFRN. Não é dúvida para ninguém que ali no setor 2, você anda, você sente aquele cheirinho, vai nojento de maconha, porque os alunos infelizmente estão consumindo. Eu não concordo com o que você está falando não, Henrique. Eu acho que pode até ter pessoas que tenham esses hábitos, esses interesses, mas você não pode generalizar de maneira nenhuma. Uma universidade federal, onde existe tanta seriedade, tantos cursos tão preparados. Mesmo assim, eu estudei na universidade, curssei jornalismo, Silvio também, também estudei lá. Ficamos juntos lá, e a gente não precisou passar por esse tipo de situação, nem houve nenhum ideologizamento, se é que essa palavra existe, com a gente eu acho que tem pessoas que possam ter interesses nessas questões, e poderão encontrar na universidade um ambiente talvez mais livre, mais aberto, para que possam buscar companhia, buscar com quem dividir suas ideias, como grupos que defendem a legalização da maconha. Mas aí, para a gente generalizar as universidades, pelo amor de Deus, ontem mesmo a gente falava aqui sobre a importância do cidadão ter liberdade, de pensamento e opinião, dentro da lei, e dentro do que for legal, do que for possível, do que for aprovado pela legislação brasileira, as pessoas têm esse direito e talvez encontrem na universidade um ambiente mais aberto. Mas daí, para que as pessoas não queiram que os filhos estudem na universidade federal, que é um orgulho do nosso país, as universidades federais são instituições, e inclusive a UFRN é uma instituição reconhecida nacionalmente em diversos cursos, de onde saem muitas inovações, patentes, de onde saem mentes brilhantes, de onde saem pessoas que orgulham o nosso Estado, inclusive fora daqui, onde se realizam pesquisas que têm destaque nacional e internacional, a gente não pode reduzir a universidade, é isso. Não, não estou generalizando, eu falei especificamente do setor 2, porque eu estudei no setor 2, passei pelo curso de filosofia, pelo curso de história, não cheguei a concluir. Esses dois cursos também falam da ideologização, porque ela é frequente, não só no ensino superior público, mas também no privado. Agora, na UFRN, existe muito mais permissividade, por exemplo, para esse consumo desenfreado de drogas, no setor 2 especificamente, porque eu vi com meus próprios olhos como é que acontece. Infelizmente, essa é a realidade, e muitas famílias têm sim receio de colocar seus filhos nessas universidades, que produzem sim bons conteúdos, boas pesquisas científicas, mas que existe ali uma banda podre das universidades, que infelizmente envergonham a instituição. E é especificamente nessa região, eu falo aqui no Rio Grande do Norte, Natal, no setor 2 da UFRN. Se você for ver, qualquer hora do dia vai ter sim aluno consumindo droga. Isso é absurdo. E se tem alguém consumindo, tem alguém vendendo, é crime. E a polícia não pode fazer nada. Então, a denúncia, a acusação do ministro é equivocada em generalizar, mas que existem casos no Brasil, existem. E aqui no Rio Grande do Norte, é muito claro.